Na Ponto All Games você encontra cartões da PSN, Xbox Live e Nintendo eShop, além de vários outros produtos bacanas. Utilize aí o cupom de desconto do canal Guilherme Oz para ter 5% de descontão na sua compra. O link está na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. E hoje eu trago para vocês mais um vídeo do game Pokémon Ultra Moon, jogo aí lindo, exclusivo do Nintendo 3DS. E galera, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho notado que o feedback dessa série de Pokémon, o retorno, não está muito legal. Eu não estou botando a culpa em ninguém, sabe? Nem reclamando. Só que realmente as outras séries de Pokémon foram muito melhores. E essa aqui está bem fraquinha, bem fraquinha mesmo. Então se vocês puderem deixar o like, cara, vamos bater uma meta bem alta, uns 3 mil gosteis, porque às vezes desanima um pouco, sabe? Não pelo sentido de que eu não estou me divertindo gravando, eu estou. Só que tem muito jogo que está indo melhor no canal e às vezes não vale a pena ficar trazendo vídeo de Pokémon todo dia desse jeito, sabe? Daqui a pouco eu começo a espaçar, então, um a cada dois dias. Então se você quer que a série continue diária, cara, deixa o seu gostei, beleza? Bom, vencemos a nossa última trial. Eu botei o Normálion Z, né? O cristalzinho, o Z-Crystal, ali no sujinho. E agora eu tenho poderes mágicos. E ali tem uns Pokémon voadores aí, se eu quisesse, né? Olá, moleque. Vamos lutar? Cada Pokémon possui uma habilidade. Entendê-las leva a vitória. Concordo, cara. Vamos lá, então. Está na hora do duelo. Você é desafiado por Rising Star Ian, estreia e ascensão Ian. Tem um milhão de filmes que eu ainda vou fazer. Sai daqui. Sujeio, eu escolho você. Sujeio, já sabe, né? Luta. Z-Power. Z-Happy Hour. Eu vou aumentar o meu dinheiro que eu ganho, ó. Tchau, Tomon. Cross. Five. Uh! Vamos ver o que faz. Se é bom mesmo. O pessoal me falou para testar. Z-Power. Z-Happy Hour. Todo mundo é colocado na atmosfera de felicidade. Bom, vamos ver quanto dinheiro que vai dar, né? É, acho melhor. Ah não, espera. Presa trovão, sujinho, agora! Ai, oh! Sai daqui. Sai daqui, derrotado. Sai, ai, ai. E o 120? Na verdade, 124 de XP, né? Snake! Level 12. Você derrotou o Estrela e Ascensão Ian. Nossa, ele não ia dar tudo isso de dinheiro. Acho que dá um... Quatro vezes o valor, né? Que o cara ia me dar. Bom, eu vou aproveitar. Já que eu perdi esse tanto de vida, não vou nem usar poção. Eu vou direto ali no centro Pokémon, né, cara? Caraca, o Psyduck comeu o meu bombom. De canudinho, ó. De canudinho. Foi isso que o Psyduck fez. Psy, ai, ai, blá, 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 blá. E me comeu. É isso mesmo. Vamos botar os Pokémons aqui para recuperar. Yeee! Muito bem, muito obrigado. Eu podia dar uma olhada se aqui tem realmente os Growlits, né? Eu devia ter visto os comentários de vocês, na verdade. Se a gente começar a gravar isso aqui, provavelmente alguém me disse onde é que tinha Growlits. Vamos ver se tem Growlits aqui. Growlits! Não tem, não. É, tem o Spirul. Saúde. Deus te crie. Exatamente. Spirul! Hum, um Spirul, não é mesmo? Use mordida, porque todos os outros você vai matar ele, né? E eu não sei se mordida não vai. Não, não matou. Para reduzir o seu ataque, seu babaca. Não faz diferença. Pokébola! Vai! Spirul, você é meu! Atchim! Exatamente. O bom nesse Pokémon é que você não tem que usar um Pokémon voador, cara. Porque não tem Fly, tá ligado? Nos HMs. Muito bom. Eu peguei o Spirul! Yay! Então você usa só se você quiser, não é mesmo, seu palhaço? 58 de XP. Vamos dar uma olhada no Spirul na Pokédex. Spirul adicionado a Pokédex. Spirul, número 87. Registrado. É! Spirul, o Pokémon pássaro pequeno, normal e voador. Devido a suas asas pequenas, ele não pode voar por longas distâncias. Ele fica andando por aí sem parar e bica Pokémons inseto. Então tá, né? Isso não é muito legal, não é, Spirul? Vou te mandar pra Box. Vamos ver aqui se agora a gente consegue o Pokémon que eu quero. Growlithe, Growlithe, Growlithe. Vem, 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 Growlithe. Vem, vem, Growlithe. Growlithe, growlithe. Growlithe! Adoro! Que beleza! Que beleza! Ah, mas é um Growlithe, Fêmea. Eu queria uma Arcanine. Não, vamos correr que eu quero um Arcanine. Eu não quero uma Arcanine. Ai, que preconceito escroto, Guilherme. Deixa eu escolher meu time? Deixa eu escolher? Posso escolher? Posso? Posso te dizer uma coisa? Posso? Tá, eu quero uma Growlithe. Um Growlithe. Olha o Jorge aí, ó. É o Jorge, mané! Eu nem sei se eu tenho um Jorge. Acho que eu não tenho um Jorge. Bom, vamos... Dar um Rock Throw, então. Arremesso de pedra. Errou! Ataque de areia. Agora eu vou errar tudo, né? Tenta acertar de novo. Arremesso de pedra. Arremesso de pedra. É! Agora eu vou pegar o Jorge. Que eu vou chamar de Jorge. Porque o Jorge também era fêmea. Mas ninguém aqui tem preconceito, tá, palhaço? Eu só disse que eu queria um Arcanine por escolha. Não porque eu acho que Arcanine feminino não é bom, tá bom? Seu burrão. Hã? Hã? É! Fica aí! É! Peguei! Vungos! Vungos foi capturado. É! Fofoca level 17. Lagartinha level 14. Vamos dar uma olhada, então. Caraca! Fofoca está evoluindo! Ah, fofoca se tornou Bryony! Bryony? Ah, que lindo! Bryony adicionou a Pokédex. Ó, Póplio. Bryony. Que beleza! Registrado! Muito bem! Bryony. O Pokémon Estrela Pop. Popstar, né? Tipo água. Ele ataca... Ahn... Sufocando inimigos com balões de água explosivos que ele cria. Caraca! Esse é o bichão mesmo, hein? E o mungos também, né? Que eu peguei. Ungos! Ungos! Número 13. Registrado. É! Muito bem! Mungos! O Pokémon... Como é que eu posso dizer? Lontra, se eu não me engano, é isso. Tipo normal. Apesar de comer qualquer coisa, ele prefere coisas frescas e vivas. Então ele marcha pelas estradas e procura de sua presa. Ok! Vamos dar um nickname? Claro! Tem que fazer homenagem aqui, né, velho? Jorge! É o Jorge, mané! Isso aí. Muito bem. Jorge, você não veio com a gente porque você já fez todo outro Pokémon Ultra Sun lá. Na verdade, Pokémon Sun, não Ultra Sun, né? Vamos ver agora. Eu quero um Growlithe masculino. Vamos lá, Growlithe. Growlithe? Uh! Ah, filho, um Cutie Fly. Eu não quero um Cutie Fly. Achei de vomita esses Pokémon que aparecem também, meu. É tudo injustiça aí. Eu já tenho o Cutie Fly. Tá, vamos lá. Se o próximo Growlithe que aparecer for feminino, eu pego um Growlithe feminino mesmo. Espero que não apareça mais. Isso foi a Sofia se balançando na caminha dela. E aí, Sofia, beleza? Beleza, mano? Ah, mais um Cutie Fly. Ah, que delícia, cara. Esse Cutie Fly. Mas eu não quero. Chega! Me dá um Growlithe. Cara, sério. Seria muito engraçado se eu não encontrasse mais Growlithe só pra aprender a não ser babaca, né? Seria muito bom. Vai, por favor. Growlithe, 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 Growlithe. Jogo ruim, Spearow. Saúde! Ah, jogo lixo, meu. Será que eu não vou encontrar mais Growlithe? Eu queria tanto um Growlithe. Cara, eu lembrei de um bagulho, velho. No primeiro centro Pokémon que o Ash entra, aparece um quadro com Pokémon que ele chama de aves lendárias, né? Aí tem o Articuno, os Aptos, o Moltres e o Arcanine. Claro, todo mundo conhece o Pokémon voador Arcanine, né? Se bem que na abertura do Pokémon ele sai voando, né? Então não sei. Não sei nem como é que o Arcanine voa. O único Arcanine que eu vi no anime foi o do Gary, né? O rival, o antigo rival do Ash. Que era muito melhor que qualquer outro rival lixo que apareceu depois. Parecia um moleque que pegou um Sniv na hora. Ah, mano, não vai aparecer? Corta pra mim aparecendo o Growlithe. Um Growlithe, beleza. É, vamos ver. Que sexo é esse Growlithe? Masculino, olha só. Tá, dá uma mordida e reza pra não matar, pelo amor de Deus. Mordida! Boa! Ah, quis dar Roar pra fugir. Ah, não. Não, não. Eu vou usar uma Great Ball direto. Great Ball! Vai! Ah, na verdade, Roar é pra trocar o Pokémon também, né? Ah, sei lá. Tem muitas funções. Fica, 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 fica. É! Eu peguei um Growlithe! Uou! Growlithe, muito bem, cara. Muito bem. 78 de XP. Suginho, level 16. Bem sujinho! É nóis! Vamos registrar o Growlithe. Growlithe adicionada a Pokédex. Growlithe! Growlithe, número 64, registrado. Muito bem. Podia ter uma Lola Growlithe, né? Growlithe, o Pokémon filhote. Tipo fogo. Ele viveu, há muito tempo, vive ao lado dos humanos há muitas eras. Os seus ossos foram encontrados em escavações de ruínas do Stone Age. Caraca! Vai sim, hein? Tá, então vamos ver. Tem que ser um nome de Totó normal, né? Bingo! O nome dele vai ser Bingo. Que lixo! B-I-N-G-O B-I-N-G-O And Bingo was his name There was a farm he had a dog And Bingo was his name B-I-N-G-O Nossa, a musiquinha é triste, né? Vamos tirar Snake Snake! É, agora eu tenho Bingo Muito bem Tá bom, agora segue o baile Viu? Eu falei Que acredita sempre alcança Vamos ver alguma coisa aqui pra cima Fora esses bichos aí voador chato Quero ver se tem treinadores Tem uma Pokébola aqui Bico Bico afiado Sharp Bic Vamos ver que tipo de Pokémon que vem aí, então Caiu um Pikachu, tá ligado? É o Pikachu Spearow Spearow Ah, Spearow Vai, Sujinho Sujinho Vamos acabar com ele Sujinho Presa o trovão, agora Thunder Thunderfank Spearow Spearow derrotado Sujinho, 111 de XP Muito bem, galera Segue o baile Olha uma pessoa aqui Vamos batalhar, mulher Bora pro Fight Você tem preferência sobre o tipo de movimentos Que você coloca nos seus tipos de Pokémon? Ah, não Na verdade eu posso ser bem variado É bom sempre ter um movimento de cada tipo ali Pra poder bater, beleza Rising Star, Tatiana Tá bom Vem então, Tatiana Vai, Cotuny Cotuny Pokémon de planta, né? Vai, Sujinho Hum, eu não sei como é que vai ser o arremesso de pedra nele Mas eu vou tentar Arremesso de pedra Rock Throw Nossa Mega Adreno Caraca, não vai dar certo Eu quero dar uma olhada numa coisa Vamos ver Bingo, Bingo Tu tá ferido, né, cara? Não vai dar Tá, então Sujinho Volte Agora Amoeba É com você Amoeba Mega Adreno da Amoeba Não funciona, cara Seu trouxa Amoeba Agora Spray ácido Mega Adreno Que chato E tem o Giga Adreno também, né? Olha o meu cachorro se espreguiçando Toma Amoeba Acabou com você Amoeba 109 de XP Amoeba Level 16 Muito bem Amoeba Sou livre Eu tenho 16 Eu vou contar Minha história só pra vocês Mais preferências, por favor Não te entendi, mulher Você tá louca, mulher? Você tá louca? Opa Parece que tem alguém aí dentro, hein? Tá, vamos ver Eu tenho poção Meu amor Essa é a última Poção Pra usar No meu Chefão Chefão não é tão fácil Quanto pensa Quando os seus ataques Já não fazem diferença E eu vou tirar esse Normalion Z Dele Deixa eu ver Cadê meus outros itens Focus Band Vamos tirar Sujinho aqui Normalion E vamos botar O Normalion Z Aqui na Amoeba É E a Amoeba Vai usar seu envolvimento Creio eu Tá bom, peraí Troca de lugar Amoebinha Vamos lá Que a festa é sua Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa Ele quem quiser Quem vier Olha ali, ó Lily Olá Aqui é o campo das fadas, né? Parece triste Neb Neb Volta aqui Ah, Gios Neb Ele saiu Da minha mochila De novo Ah não Ele tá lá Ah não Ele tá entrando No buraco Mas por que ele gostaria De entrar numa caverna E logo depois Daquele problemão Na ponte E se um pokémon Selvagem O atacar Ele não tem movimentos Que pode usar em batalha Calma Que eu ajudo Eita Se você quer terminar Seus pokémons Você vai ter que usar Roto XP Points Estou a seu serviço Ah Os seus pokémons Não receberam Experiência extra Tá bom Obrigado Eu acho Vamos lá É a hora Do duelo Vai Amoeba Amoeba É mesmo? Dá pra dar um pounder nele Pra não matar E pra tentar pegar Não Spray ácido Acaba com ele Acid Spray Super efetivo Quer dizer o special defense Chicote de vinha O chicote de cipó Agora mais uma vez Spray ácido Amoeba Flabebê Flabebê derrotada 141 de XP Muito bem Com boost né Caraca Esse meu Rotom Essa minha Rotom Dex Vai melhor O impossível Vamos pegar aqui Uma netball Que serve para pegar Pokémons Que você pega Numa pescaria Ou então insetos Quero tá brother Minha namorada Sempre desaparece Em algum lugar Eu não vou me meter Em briga de marido e mulher Eu que não me meto Em briga de marido e mulher Ninguém mete a colher Isso aí mesmo Olha É um pizil Um pizil gatô né Pizil gatô Vai Amoeba Amoeba é foda Amoeba é top Amoeba Spray ácido Agora Que eu sei que ele é grama Boa E agora dá pra pegar ele Se eu quiser Pizil Semente Se suga a vida Jogu Vai sugar um pouquinho né Nossa Sugou bem Ui Great ball Vai Pizil você é meu Pizil gatô Fica 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 Ah Droga Jogu Crescimento Eu me desenvolvi É maluco Meu velho Eu me desenvolvi É maluco Meu pai Vai Sugar de novo Esse bicho Sem vergonha Amoeba Mais uma vez Spray ácido Acid Spray Tudo bem Morreu Não queria mesmo Não quis ficar a pokebola Acabou 153 GXP Bingo Level 10 Bingo Quero aprender Sentir odor Para não errar mais ataques Né You gonna hear me Bro É muito bom Bingo É isso aí mesmo Beleza Vamos ver agora Tem uma pokebola aqui E eu tava ouvindo o bichinho ali Sumiu? Eu ouvi alguma coisa ali Olha a Lili ali no canto Vamos pra cá Sumiu? Entra aqui Isso Se abaixa A pokebola Beleza Escape rope Foi o que eu queria Ah não Cavernas Droga Que saco Que vem Deri deri Pokémon de gelo Gelo e voador Acho que é né Amoeba Mordida Beleza 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 Mordida Deri deri Dely bird Você é meu Esse Pokémon Eu acho tão inútil Cara Sério Tipo Ele não tem evolução Ele não é forte Nem nada Fica Dely bird Fica Dely bird Então você tá pegando ele E você não gosta dele Não cara Mas tipo Eu gosto Mas não usaria Ele é divertido Mas eu não usaria Dely bird Foi capturado Deri deri Amoeba 222 De boost Muito bom Harry Potter Level 16 Yes Olha só Harry Potter Ele está evoluindo Esse aí eu já sabia Cadabra Cadabra Harry Potter evoluiu Para Cadabra Muito bem Cadabra Cadabra adicionado A Pokédex Cadabra Abracadabra Alakazam É muito bom isso Né cara Cadabra O Pokémon Psicocinético Né Pokémon médium Tipo psíquico Ele possui Capacidades mentais Fortíssimas Mas os seus poderes Psíquicos São diminuídos Enquanto ele não está Segurando uma colher De prata Ok É ele vai aprender Confusão Né Kinesis Ah eu achei que ele ia aprender Confusão Ah aprendeu confusão Beleza Confusion Muito bom cara Muito bom Harry Potter Delibird adicionado A Pokédex Delideri Registrado Número 95 Isso aí Delibird O Pokémon entregador Tipo gelo E voador Ele enrola sua comida No seu rabo Para que possa carregar O Delibird Com o maior rabo É o chefe De todo o bundle Isso aqui é o rabo dele? Caraca eu sempre achei Que era um Eu achei que isso aqui Era um saco de presente Mas é o rabo Caraca Velho Agora eu aprendi Uma coisa nova Serião velho Nunca passou Pela minha cabeça Nunca Piu Oi amiguinho Tá tudo bem com você Hum Um alvo evasivo Não é? Ih rapaz Hum Solheira Teste esse aqui Eu também quero checar A funcionalidade Daquela Pokébola Que tentamos fazer Copiando a imagem Dos dispositivos Usados pelo povo De Aloula Agora Nós temos que Agora tudo que nós temos que fazer É ter sucesso E usar uma Para capturar um Pokémon De Aloula Sim senhor Eu vou tentar Não Nele não Ih caraca Batalha Tu tem um Pokémon? Ser desafiado Por Ultra Recon Squad Solheira Vai For Throw Então eles tem uma Pokébola Beleza Vai Amoeba Vamos comprar essa briga Amoeba Amoeba Z Power Break Neck Blitz Nada em chance Ataque de areia Não Não erra Amoeba Por favor Xautomo Cross Five Uh Vai Amoeba Amoeba Agora Z Power Break Neck Blitz Amoeba 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 Que lixo de dano Amoeba 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 Gás Venenoso Amoeba Olhinhos De Tristeza De beber Né Reduziu meu ataque Tudo bem Eu uso o Gás Venenoso É Muito bem Amoeba Amoeba Furfrow Pokémon sinistro Né Agora Espreia Ácido Amoeba Quer reduzir Muito meu ataque Velho Espero que Espreia Ácido Seja Special Attack Senão Estou ferrado Não é É sim Mas ele tem Muita defesa Esse Furfrow Cara Tudo bem Amoeba Mais uma vez Espreia Ácido Cabeçada Segura Amoeba Segura Amoeba Ele desviou Isso não é possível Amoeba Volte Harry Potter Eu escolho você O menino Que sobreviveu Que ele Cabeçada Harry Potter Não Harry Potter Confusão Agora E agora Confusion Beleza Boa Harry Potter Harry Potter Dos 521 de XP Caraca Harry Potter Level 17 Muito bem Harry Potter Muito veloz Harry Potter Amoeba Level 17 Lagartinha Level 15 Bingo Level 11 Você derrotou Ultra Raccoon Squad Lyra Ah, lutar junto com seu Pokémon Não é algo que nós consideramos Você recebeu 156 Que pobreza Não tem dinheiro no outro mundo, né? Eles acharam-se trocado na rua e me deram Hum, entendo Então isso que é uma batalha Pokémon Eu suponho que tenha treinadores fortes como você por aí Talvez não precisemos Jogar um papel desses na atuação Quer dizer Eles acham que eles precisam ficar mais fortes Para vencer alguma coisa Mas tem treinadores fortes Eles não precisam Hum, então nós não precisamos nos preocupar com a garota Eu acho Hum, aquele que você veio pegar Você deve saber Que ele consegue se teleportar num instante Quando está ameaçado Você deveria se lembrar Que os buracos que ele cria Deixem um caminho aberto para seres perigosos Hum Os buracos de minhoca, né? Que vem as Ultra Beasts Vamos lá, brother Pio Vamos levar ele para Lily Vamos entregar as esferas do dragão Oi, Lily Ah, você Pio Ah, obrigado, Gios E eu deveria agradecer o Grimer também Amoeba Aqui, deixa eu fazer isso Cura E o Harry Potter também precisava de agradecimento Sabe, eu li algo interessante num livro uma vez Parece que o Pokémon chamado Arricorio Muda de aparência Dependendo do Nectar Que ele se alimenta das diferentes plantas Aqueles flores, né? Não é uma evolução, mas É uma troca de forma Não é interessante? Eu pensei que era É legal sim Pio Ah, de volta para a bolsa Por favor, Neb Eu sei que não tem muita gente para te ver aqui Mas essa não é uma desculpa muito boa E eu acho que deveríamos ir O professor provavelmente deve estar preocupado Depois de desaparecermos É, galera Preocupadíssimo Ei, Gios E a Liris está com você também Olha o gatinho dele O que você está tramando, Raul? Ah, eu recém terminei meu desafio Ei, Gios Eu quero ver se eu realmente aprendi algo da minha trial Vamos batalhar Caraca, mas eu... Tá, vamos então Eu não tive nem tempo de dizer sim ou não, né? Você é desafiado no Pokémon Trainer, Raul Ele tem três Pokémon agora Vai, Litten Miau Vai, Amoeba 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 Vamos nessa Espreiácido agora Uou Chui Começou a baixaria Espreiácido É, reduziu sua Special Defense, cara Agora Gás Venenoso Lambida Não funciona Lixo Gás Venenoso É Toma na cabeça, cara Beleza Continue, Amoeba Com Espreiácido Braza Não, Amoeba Beleza, não me queimou Tá de boa Yey Litten derrotado Muito bem, Amoeba 128 de XP Fofoca Level 18 Caraca Suginho Level 17 Próximo Pokémon Noibet Noibet Tá, ele é dragão, né? A evolução dele Então Fofoca Volte, Amoeba Vai, Fofoca Dá pra usar vento gelado Pelo menos Se eu não for usar o ataque de fada, né? Noibet Vamos tentar usar o design em voz Voz desarmante Beleza, é dragão Toma na cabeça Noibet não durou um segundo Muito bem, Flipper Próximo é o Pikachu Contra o Pikachu Eu mando Volte, Fofoca Vai, Harry Potter Concentra-te, Potter E siga em Tentábulo Pikachu O que que tu quer, cara? Essa piada é muito velha Confusão Agora Ataque rápido Confusion Silêncio, Sofia Eu já vou abrir pra você Pico-tso Oh 191 de XP Bingo, level 12 Bingo, quero aprender Mão amiga Não, helping hand Mão que ajuda Não quero Derrotou o trainer Raul Ah, cara Eu queria mostrar O melhor lado dos meus pokémons Mais Mais frequentemente, né? 240 por vencer Tá bom É Então você e eu derrotamos aquele pokémon totem Não é, Gios? Parece que estamos ficando bem fortes Eu não vou parar agora Eu vou usar Essa hora Para vencer o meu avô também Ei Gios Sabia que podia contar com você Obrigado por Encontrar a Lili por mim O que é isso? Raul, você terminou Seu primeiro desafio também? Eu aposto que você usou Seus movimentos estilosos Ah Tudo graças ao Liten Rala provavelmente Está esfregando Suas mãos De felicidade agora O que você quer dizer com isso? É tudo parte do desafio Certo? Depois de você vencer O desafio da ilha Você pode batalhar com o Kahuna Enfrentar o Kahuna da ilha Nessa batalha É chamada de Grand Trial O grande desafio Para alguém como eu Que esteve pesquisando Movimentos de pokémon Nada poderia ser melhor Do que a chance De ver uma batalha É feroz Eu não sei quanto feroz Eu vou ser o juiz disso Vamos lá De volta para Iktown Peguem esse pé de vento E corram pela rota 3 E eu vou ter que ficar aqui? Isso aí Bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Então muito obrigado a todos E até mais Fui Tchau 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 Tchau